Olá amigos, está começando o Rio Grande Rural, um programa feito com muito carinho para você que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nos meses de janeiro e fevereiro, nós estamos reapresentando as reportagens que foram destaque no Rio Grande Rural. Em Pelotas, um produtor de pêssego diversificou a produção com o cultivo de milho e investiu em silos para a secagem e armazenagem dos grãos. O investimento deu tão certo que agora o milho já é o carro-chefe da propriedade. Há pouco tempo, a propriedade de Jones era composta apenas pela produção de pêssego, mas o produtor viu a necessidade de diversificar a produção. Foi aí que veio a ideia da produção de milho. Eu comecei a perceber que na entre safra o valor do milho subia, devido a faltar esse produto aqui na região, então se tornando uma nova alternativa e fonte de renda para a propriedade. Para manter o grão em condições ideais, surgiu a necessidade de construir um local para armazenar o produto, agregando mais valor no período de entre safra. Então daí veio a necessidade de construir um silo armazenador, mas para guardar o grão também seria necessário colocar esse grão já seco e limpo no silo. Então daí veio a necessidade de construir um silo secador, juntamente com uma peneira de pré-limpeza, então para conseguir guardar esse produto com qualidade até o consumidor final, depois não se interessa. E já consegui secar perfeitamente, armazenar o grão com qualidade e também prestei serviço para o pessoal da Reserva Redondezas, que também trouxeram o grão para que eu pudesse secar. O serviço de secagem de grãos para produtores da região agregou ainda mais renda ao produtor. O produtor traz o grão aqui, a gente mede a umidade do grão e aí eu pego em porcentagem depois. Eu seco o grão, ele vem aqui, a gente calcula aí quanto eu vou gastar, eu pego em porcentagem para mim e o restante ele retorna para a propriedade, então para vender, para o consumo dele. Está valendo a pena então o investimento? Está valendo muito a pena. Hoje, digamos que o milho já se tornou a atividade chefe da propriedade, então o pêssego se tornou uma atividade secundária, então ele vem tomando espaço. Para aperfeiçoar a produção, o produtor participou dos cursos da Emater. Foi através da Emater de Pelotas, o pessoal me passou para o Jefferson, do CETAQ em Canguçu, que ministrou esse curso aí de como secar, como armazenar, temperatura, umidade, as coisas para que o grão esteja em perfeitas condições para o uso. E nós fomos até o Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, o CETAQ, conhecer o processo de secagem e armazenagem de grãos. Uma alternativa para o produtor aguardar o melhor momento para vender o produto. Um dos desafios desse processo é o controle de pragas e doenças. E uma das formas de controle é o expurgo de grãos, um método eficiente, mas que requer cuidado na aplicação. Aqui no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu, a unidade didática de secagem e armazenagem de grãos foi construída há cerca de três anos e serve como exemplo para cursos de capacitação com aulas teóricas e práticas, que são realizadas aqui no Centro de Treinamento. Aqui nós temos um silo secador com capacidade para 300 sacos de grãos e mais um aqui ao lado com capacidade para 150 sacos de grãos. Jefferson, como é que funciona aqui essa unidade de secagem e armazenagem de grãos? Essa unidade, então, o objetivo principal é para ser uma unidade didática, mas na realidade ela funciona como se fossem as unidades que são construídas nas casas dos produtores assistidos. O conceito é um modelo de tecnologia desenvolvido pela Emater, silos de alvenaria armada, onde nós temos silos secadores armazenadores que tu consegue depositar os seus grãos, secar e armazenar fazendo a aeração de resfriamento ao longo do tempo para que, no mínimo, eles tenham uma capacidade de um ano para ter grãos na propriedade. Essa unidade, na realidade, o objetivo é didático, mas, na realidade, ela é utilizada também pelo próprio Centro de Treinamento para guardar o seu milho que produz e dar para os seus animais aqui que nós temos. A secagem e armazenagem de grãos é uma alternativa para o produtor conservar os grãos em condições ideais e aguardar o melhor momento para consumir ou vender o produto. São princípios em que nós temos um depósito de grãos, esse depósito pode ser construído em alvenaria armada, que a gente diz, tijolos, cimento e ferro de construção, ou então ele pode ser também metálico ou de outra forma. Normalmente, os de alvenaria te dão alguma vantagem em termos da agricultura familiar, que são materiais de construção que são acessíveis e de baixo custo. O princípio é, existe o depósito, tu tens aqui embaixo dessa camada de grãos um ripado de madeira com uma tela e pelo canto, por baixo, tu tens a entrada de um ventilador do vento gerado por um ventilador centrífugo. Esse vento, esse fluxo de ar entra na parte de baixo do silo secador, ele cria um tipo de um redemoinho e ele sobe parelho passando entre os grãos. Ao passar entre os grãos, ele vai retirando umidade e muitas vezes, quando necessário, retirando temperatura deste grão. Grãos com umidades reduzidas, grãos secos e grãos frios, fazem com que esse grão se conserve ao longo dos meses. A temperatura e umidade do ambiente são fatores que influenciam no aparecimento de pragas e insetos. Temperaturas acima de 20 graus fazem com que os ovos dos insetos que vêm já lá da lavoura ecludam e nasçam novos insetos. Vão nascer larvas dentro do milho, por exemplo, e essas larvas vão se transformar em pulpas e essas pulpas saem do grão e se transformam, então, em insetos adultos. Esses insetos adultos, eles têm capacidade de se reproduzirem. Então, muitas vezes, por exemplo, apenas um casal de insetos consegue, ao longo de 30, 40 dias, gerarem outros 250 ovos que se tornarão novos insetos. Sempre que a temperatura do grão estiver acima de 20 graus e quanto maior essa temperatura, maior essa proliferação dos insetos. Então, nós temos que fazer com que este grão depositado aqui fique, ao longo do tempo, com temperaturas inferiores a 20 graus. Quanto mais frio, melhor. Temperaturas próximas a 0 graus fazem com que esse inseto praticamente entre no estado de dormência e não se reproduza. Então, um dos fatores dos filos secadores que a gente tem que analisar é, primeiro, logo na colheita, onde a gente colhe esses grãos com umidades em torno de 20% a 25% de umidade, nós temos que reduzir imediatamente essa umidade, utilizando aquele princípio que eu falei da secagem pelo fluxo de ar gerado pelo ventilador, ligando este ventilador nas condições propícias de temperatura e umidade relativa do ar, fazendo com que seque esse grão até 13% de umidade. 13% de umidade no grão vai garantir também que este grão não mofe, não crie fungos e outros danos aos grãos, outros defeitos. Posteriormente a isso, então a gente utiliza o ventilador ligando em condições de clima que esteja com temperaturas abaixo de 18 graus e quanto menor, melhor, e condições propícias de umidade relativa do ar para manter esse grão seco, fazendo com que esse grão, então, fique seco e frio, não nascendo e não se proliferando dos insetos ao longo dos meses, até uma próxima safra que o agricultor colha e possa, então, guardar de novo e fazer todo esse processo novamente. Para evitar o ataque de pragas, a prioridade é a utilização dos métodos preventivos que começam na lavoura com as boas práticas agrícolas. Evitar, então, a contaminação desses grãos por insetos, utilizando os produtos recomendados tecnicamente, na dosagem recomendada, no período recomendado, mantendo, então, aquele grão que está sendo produzido lá com uma qualidade exemplar. Este grão, ao ser colhido, também, então, tem que tomar cuidado em relação à colheita dele, evitando que a colheitadeira esteja desregulada e venha a quebrar esses grãos, porque os grãos quebrados são os primeiros grãos que vão ser atacados pelas pragas. Posteriormente, nós temos que tomar muito cuidado também em relação à limpeza dessa colheitadeira que nós vamos utilizar, porque muitas vezes ali é que existem os resíduos já com grãos contaminados por insetos e ovos e que vão contaminar esses grãos que estão sendo colhidos. Assim como, dentro da unidade armazenadora, nós temos que ter todo o sistema de recepção, transporte, silos, secadores, higienizados, sanitizados, para que se retire todos os resíduos que possam ter pragas. E, então, finalmente, fazendo uma secagem adequada, levando esses grãos para 13% de umidade, e depois, então, como eu falei, mantendo estes grãos com temperaturas abaixo de 20 graus. Isso vai nos garantir métodos preventivos para evitar a contaminação. Quando nós detectarmos que chega num determinado momento em que nós temos condições adversas do clima, então chega lá no verão, que nós não temos como fazer a aeração de resfriamento, porque nós temos temperaturas acima de 20 graus praticamente durante todos os dias e todas as noites, nós temos, então, que controlar o nível de infestação. Se for detectado que o nosso grão realmente está num nível de infestação de insetos e o principal inseto causador de danos aos grãos é o citófilos Z mais, que é conhecido popularmente por gorgulho ou caruncho, esse inseto, assim como outros, como as traças e outros tipos de insetos, eles têm que ser exterminados. Depois das medidas preventivas para a conservação de grãos armazenados, caso ainda exista a presença de insetos, o expurgo de grãos é uma alternativa para o controle de pragas. Um método altamente eficiente, mas que precisa do acompanhamento de um profissional capacitado. Por ele ser um método que utiliza um produto tóxico, altamente tóxico para os seres vivos, inclusive para os humanos, nós temos que ter uma série de cuidados, temos que estar habilitados e treinados, capacitados para fazer isso. Ele é um produto químico altamente tóxico e ele tem uma característica que ele tem que ser levado em conta que ele tem que ter mais cuidado ainda, é porque ele é altamente volátil, é gás, ele se transforma num gás e esse gás é tóxico. Então, um dos itens que a gente tem que levar muito em conta é a utilização de EPIs, equipamento de proteção individual apropriados. Então, uso de máscara com filtro químico, para produtos químicos, uso de botas de borracha, uso de avental impermeável e o uso de luvas. O procedimento tem que ser um procedimento adequado para tu ter eficiência e segurança na aplicação do expurgo e para tu teres um procedimento adequado, aí é necessário ser acompanhado, ser orientado por um responsável técnico, habilitado para isso e também ter realizado capacitações, ter realizado qualificação naquele ramo. Então, é chamar atenção para esse risco do produtor não fazer sozinho na propriedade, sem esses cuidados, sem toda essa capacitação para fazer essa aplicação do expurgo nas propriedades. Exatamente, por isso que a gente vê a necessidade desses cursos de secagem e armazenagem e de outros cursos de controles de pragas. Depois do intervalo nós vamos ver uma demonstração de como é feito o expurgo de grãos. Nós já voltamos. No bloco anterior, o extensionista da Emater, engenheiro agrícola com doutorado em secagem e armazenagem de grãos, Jefferson Lessa dos Santos, falou sobre o expurgo de grãos com fosfina. Agora nós vamos ver uma demonstração de como é feito esse processo. Jefferson, a gente vai fazer aqui então uma demonstração sobre como é feita a aplicação do expurgo de grãos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente sempre estar preparado para ter todos os produtos já na propriedade, inclusive, principalmente, os equipamentos de proteção individual. Então a gente precisa ter um avental impermeável, botas de borracha impermeável, luvas de borracha, a máscara com filtro para produtos químicos e também é apropriado um óculos de proteção. Tendo os equipamentos de proteção individual, nós também vamos ter que adquirir o produto fumigante. Nós utilizamos normalmente a fosfina, que são cápsulas de fosfina, vem dentro desses tubos metálicos, protegidos, vedados e esse tubo ele possui em torno de 30 cápsulas de 3 gramas cada cápsula. Para esse silo secador aqui, que hoje está com cerca de 120 sacos aqui dentro, que ele não está bem cheio, então nós vamos utilizar em torno de 20 pastilhas. Aqui dentro tem 30 pastilhas, nós vamos utilizar 20, podemos deixar guardado, vedado, um saquinho plástico, fechadinho, e ele pode ser utilizado ao longo do tempo, no próximo expurgo, essas 10 pastilhas que vão ficar. Esses grãos que estão armazenados do silo têm que ser vedados, então nós vamos utilizar lonas para fazer esta vedação daquele espaço confinado, onde depois vai ser introduzida as pastilhas de fosfina para se realizar o expurgo. A vedação está diretamente relacionada com a eficiência do expurgo. Quanto mais impermeável a lona, mais eficiente e seguro será o expurgo. nós temos utilizado essas tiras de câmeras de pneu para abassar o silo e vedar. É uma das maneiras que se tem. Poderia, em silos grandes, se colocar a lona por dentro do silo e utilizar cobras de areia também, que são tecidos que se fazem travesseiros compridos e que se coloca areia e então se realiza com cobras de areia também essa vedação por dentro do silo para silos maiores. Deve-se evitar qualquer fresta que possa sair o gás. Então, após termos preparado para a realização do expurgo, já deixar encaminhado, a gente tem que verificar se a lona não tem perfurações. Se essa vedação está adequada, então, a gente passa para o próximo passo que é a aplicação da fosfina. Aí, nesse próximo passo é importante então colocar máscara, colocar luvas, porque aí tu vai manipular com o produto. Para manipular o produto, é preciso abrir a lona e depositar as cápsulas através de um cano de PVC perfurado e em seguida deve-se vedar o silo novamente. Esses produtos, eles têm uma substância, uma película na cápsula em que permite manipular o produto até duas horas, durante duas horas sem ele exalar o gás tóxico. Isso é feito justamente para a gente poder aplicar o produto sem grande risco de se contaminar. só que é claro, durante todo o período a partir do momento que se abre essa cápsula tem que estar com máscara, máscara apropriada com o filtro. Nós recomendamos não aplicar o produto a fosfina direto no grão, porque essa fosfina por mais que ela se degrade e volatilize, ela deixa cinzas, traços em que a princípio não existe problema de ali ter alguma substância tóxica ainda após o expurgo realizado. Porém, ela é uma impureza que não deve estar presente no grão. Então, nós temos utilizado canos de PVC perfurados em que ou então potes de plástico perfurados em que se coloca para dentro da massa de grão se coloca a pastilha e depois então se veda o silo. O processo demora cerca de cinco dias. O tempo varia de acordo com a umidade relativa do ar e a temperatura. Temperaturas baixas, esse expurgo demora mais tempo para se volatilizar completamente. Então, ele vai demorar mais tempo, ele deveria de ser deixado mais tempo. Temperaturas altas, ao contrário, ele mais rapidamente ele se transforma em gás. Umidade relativa muito baixa também pode prejudicar um pouco na degradação, na transformação desse sólido em gás. Então, a gente tem dito que o tempo ideal é cinco dias para uma margem de segurança. Depois desse período? Depois dos cinco dias expurgados, vedados, sem uso daquele grão, de maneira alguma, de preferência sem muita movimentação no entorno, as pessoas não devem ficar ali no entorno, nós podemos garantir que após esses cinco dias, pode-se, de novo, com o uso de EPIs, abrir o expurgo, retirar a lona, ventilar esse grão e no máximo lá em torno de quatro dias, ele ventilando, vocês vão observar que não fica cheiro nem resíduo nenhum no grão. Esse produto e esse processo ele é registrado e é garantido no Ministério da Agricultura, seguindo essas regras, nós podemos garantir que ele não causa mal à saúde aquele grão que foi expurgado, porque ele não vai, por ser uma substância altamente volátil, ela não vai deixar resíduo nenhum no grão e pode ser comercializado, consumido, após esse tempo que a gente comentou. Nós já voltamos. O leite é um dos alimentos mais completos, rico em açúcares, gorduras, água e proteínas, mas algumas pessoas se queixam de desconforto abdominal depois do consumo desse alimento, por isso está crescendo no mercado brasileiro o leite do tipo A2, que carrega uma proteína mais fácil de ser digerida pelo nosso organismo. No noroeste do Rio Grande do Sul, a cabanha Ventana de Boa Vista do Incra tem um plantel de vacas que produz leite com a proteína beta-caseína A2. Queijo com ervas finas, com damasco, castanha e queijo provolone. Na aparência e na receita, eles se parecem com muitos outros. É só leite e coelho. Agora, o queijo provolone, aí vai um fermento para o provolone. Os nossos olhos não conseguem enxergar, mas existe um diferencial nos queijos, doce de leite, manteiga e bebida láctea produzidos pela agroindústria Cabanha Ventana. O leite utilizado nestas receitas é produzido por vacas que têm uma genética A2, ou seja, estas vacas são capazes de produzir leite com a proteína beta-caseína A2. Essa proteína facilita a digestão das pessoas que consomem leite. As vacas com genética A2-A2 se diferenciam das vacas com genética A1-A1 que produzem leite com a proteína beta-caseína A1, uma proteína que pode causar desconforto digestivo em algumas pessoas. E hoje em dia o que a gente procura? Procura touros, sêmenes de touros A2-A2. Eu já sei se a minha vaquinha aqui é A2-A2 ou é A1-A2. Aí a gente tenta o quê? Juntar o cromossoma do pai e da mãe que dê A2-A2. Esse leite A2-A2 ele não causa desconforto alimentar, ele é de fácil digestão. não dá pra confundir com intolerância à lactose. Intolerância à lactose a pessoa não consegue digerir o açúcar do leite. Então o A2 é diferente. Ele tem lactose sim, mas ele não carrega proteína beta-caseína A1. Hoje em dia a gente está com mais de 70% do rebanho genotipado de A2-A2. No tambo eu ainda tenho vacas que é A1-A2. Então toda vez que vai leite para a agroindústria é separado para a gente trabalhar quando tem os pedidos de A2 a gente trabalhar com as vacas A2-A2. Que é um leite de mais fácil digestibilidade que faz muito bem a saúde tanto quanto o outro mas as pessoas às vezes não sabem. Olhando para o rebanho não dá para diferenciar uma vaca com genética A2-A2 das outras. que o pessoal saiba porque às vezes tem gente que acha que o leite é diferente ou a vaca é diferente não é por exemplo essa que está com o colar por cima que assim que escapou do pescoço é uma vaca A1-A2 já aquela ali já com o colar preto vem cá é uma vaca A2-A2 eu identifico elas com o colar preto embora eu tenha a lista na ordem de quem é A2-A2 e quem não é não tem diferença não tem diferença de sabor de leite não tem diferença de vaca não tem diferença de cor nada é o mesmo leite se botar cada um num copo a pessoa não vai saber A sala de ordenha e a sala de espera estão sempre limpas quando chegam as vacas são recebidas com uma garoa refrescante fabricada por mangueiras de rigarorta presas no teto As primeiras na fila da ordenha são as que produzem mais leite O primeiro passo é tirar três jatos de leite E coloca isso aqui que é um desinfetante A cabanha-ventana procura seguir a risca as instruções normativas do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento As normativas do mapa regulam no país os indicadores de limpeza higiene e saúde dos animais A questão de CBT que é limpeza a gente fica ali oito varia de oito até dezesseis às vezes e CCS faz mais de um ano que a gente está abaixo de 120 agora esse mês foi 107 mês passado 102 então a gente não sabe o que é a CCS de 200 então a qualidade do nosso leite realmente é muito boa Todas as vacas da cabanha-ventana são registradas além de um número elas recebem um nome uma espécie de certidão de nascimento porque não são máquinas que dão leite mas seres vivos e a produtora tem com elas uma relação de amizade Cada ano é uma letra do alfabeto então eu já virei o alfabeto e já estou na letra I de novo então esse ano está nascendo todas as I's e eu tento fazer que eu olhe a terneirinha e digo ah, essa é filha da fulana então eu tento fazer uma lembrança ao nome da mãe por exemplo aqui a gente tem a desnatada a desnatada foi filha da Nata é a desnatada é mãe da gordura então eu tento fazer uma relação as famosas tem a Beyoncé tem a Zezé que eu peguei a Zezé de Camargo e Luciano mas ficou a Zezé então tem a Zezé Beyoncé Dercy Gonçalves aí a Dercy pariu esse ano eu digo nossa o que eu vou botar com I eu botei indecente porque a Dercy era aquela coisa aquela coisa de feito vai ser indecente então são essas as relações há 33 anos a Cabanha Ventana vende leite genética e conquista prêmios 50 melhores vacas do Brasil em quantidade de leite em produção eu figurei 19 lugares o segundo lugar foi meu por isso eu não tenho o prêmio porque eles só deram para o primeiro lugar o segundo lugar foi meu o quarto o quinto e assim eu figurei 19 vezes em 50 vacas dentro do Brasil então por isso que eu digo que é muito importante porque é daí é todas as gérseis do Brasil em 2018 o leite premiado no país teve que ser jogado fora por causa da greve dos caminhoneiros a produção não tinha como sair da propriedade então essa manga aqui que deveria ir para dentro do resfriador ela ficava aqui no chão e a gente tirando o leite despejando o leite direto no chão isso aqui era branco as minhas botas era tudo branco de leite então isso é muito triste ter que jogar leite fora um alimento porque não tinha como a gente entregar também não posso doar o leite ah vou levar para um asilo para um hospital uma creche não pode porque é proibido levar entregar leite cru em 2018 teve a greve dos caminhoneiros e o que fez com que a propriedade aqui estava uma desperdição do leite que estava sendo produzido apesar da crise as irmãs Carmen e Lóia decidiram não ficar chorando sobre o leite derramado lembrei do meu pai que fazia uma manteiga para ele com a nata do leite aí resolvi fazer ofereci para algumas pessoas gostaram as proprietárias então começaram a processar o leite fazendo nata manteiga e doce de leite no momento de crise a família recebeu a visita da Emater e um belo dia eu desnatando chegou o pessoal da Emater aqui e com essa visita então a gente chegou no momento que elas estavam processando e a gente começou então a incentivar elas a colocarem fazer uma legalização através da agroindústria gurias por que vocês não fazem uma agroindústria e aí começou a conversa a crise virou uma oportunidade as irmãs Dias da Costa decidiram oferecer aos consumidores a oportunidade de comprar produtos derivados do leite a dois foi quando elas descobriram que no Rio Grande do Sul existe um caminho seguro para quem deseja legalizar sua agroindústria familiar é um programa estadual da agroindústria familiar do selo sabor gaúcho esse programa é um programa do estado não eu não tinha conhecimento do selo sabor gaúcho como funcionava esse programa isso tudo foi através da Emater que a gente descobriu né e enfim eles que de fato nos abriram as portas e nos mostraram o funcionamento disso tudo elas não tinham conhecimento desse programa e a gente mostrou a viabilidade então desse efeito cadastro e a gente daria todo o assessoramento técnico para ser na documentação todo o processo da agroindústria na planta da agroindústria todo o processo a gente também fez o acompanhamento a legalidade trouxe tranquilidade aos proprietários da agroindústria Cabanha Ventana A lei evidentemente abre portas né te possibilita vender para mais lugares e dá uma certa tranquilidade para quem está comprando porque aí quem está comprando sabe que houve a fiscalização mas o correto seria que todos que vendessem não tivessem a necessidade de ser fiscalizados uma questão de consciência com a legalização da agroindústria é muito vantajoso para o proprietário ele vai ter uma certeza que ele está sendo está melhorando o produto dele que esse produto vai ter uma aceitação no mercado por ele estar legalizado então isso traz uma tranquilidade tanto para o produtor quanto para o consumidor embora reconheça os benefícios da legislação Loia se queixa da burocracia a dificuldade da gente se legalizar é a burocracia toda tem muita burocracia que sem a ajuda da EMATER e da Prefeitura de Boa Vista do INCRA a gente não teria conseguido cumprir tanta exigência com certeza tem muita gente que busca se legalizar e acaba desistindo no meio do caminho porque é muita coisinha muito detalhezinho e nesse ponto assim certamente a EMATER foi importantíssima para a gente muito gratificante a gente está acompanhando todo o processo que a gente vê no início da construção da agroindústria da legalização do acompanhamento do processo já aumentou o número de produtos que a agroindústria está produzindo o interesse delas em evoluir em ter esse crescimento dentro da agroindústria procurando capacitações então é muito gratificante a gente ver esse resultado diante da propriedade nós já voltamos no quadro Janela Rural vamos conhecer o trabalho desenvolvido pelo programa de melhoramento genético da Embrapa Uva e Vinho chamado Uvas do Brasil O Vale do São Francisco com destaque para as cidades de Juazeiro na Bahia e Petrolina em Pernambuco é a principal região produtora de uvas de mesa do Brasil são mais de 720 mil toneladas da fruta que abastecem anualmente o mercado brasileiro e são exportadas para a Europa América do Norte Ásia entre outros destinos com uma temperatura média anual de 26 graus centígrados grande luminosidade disponibilidade de água para irrigação associados a técnicas de manejo de poda e a escolha de cultivares possibilitam até duas colheitas ao ano Como forma de ampliar ainda mais a competitividade do setor a Embrapa através do Programa de Melhoramento Genético Uvas do Brasil desenvolveu novas cultivares totalmente adaptadas ao clima e solo brasileiros são a BRS Isis BRS Núbia e BRS Vitória cada cultivar vem conquistando produtores e consumidores com suas diferentes características que foram planejadas durante a criação O desenvolvimento de uma nova cultivar começa quando a equipe do melhoramento genético da Embrapa o Vivinho liderada pelos pesquisadores Patrícia Richel e João Dimas Garcia Maia define as características desejadas na nova uva sempre a partir das demandas e expectativas do mercado com relação a doçura cor tamanho de baga sabor dentre outros atributos adaptação às condições brasileiras e maior competitividade do que as uvas disponíveis também são pré-condições com base no planejamento a equipe busca os progenitores da nova cultivar no banco ativo de germoplasma da Embrapa Uva e Vinho Nele estão mantidos em diferentes meios os 1.700 tipos de uvas que foram avaliados e catalogados de acordo com as características de interesse com técnicas de melhoramento genético tradicional associadas ao uso de ferramentas de biologia avançada como resgate de embriões usado no desenvolvimento das uvas sem sementes são realizados os cruzamentos e a seleção das novas plantas depois de criadas as possíveis novas cultivares são enxertadas a campo para testes de avaliação tanto na Embrapa como em parceiros se a seleção for aprovada em todas as etapas ela é lançada e comercializada pelos viveiristas credenciados a última etapa do programa consiste na avaliação dessas plantas em condições reais de produção ou seja em parceria com os produtores eu então no caso das uvas de mesa eu levo essas seleções ou essas cultivares em potencial para as principais regiões produtoras de uva de mesa no Brasil e trabalho em parceria com produtores de forma a confirmar aquelas características que nós definimos no princípio a presença daquelas características que nós definimos no princípio se o produtor aprovar agronomicamente essa cultivar e se ela também tiver características que agradem ao consumidor ela é então lançada como uma nova cultivar ampliação do plantio das cultivares é diretamente proporcional ao interesse dos consumidores entre as cultivares da Embrapa destaque para a BRS Vitória já com 300 hectares na região do semiárido e a tendência é que a área aumente inclusive em substituição a outras variedades menos competitivas chegou a variedade Vitória eu acho que ela é uma variedade que o nome tem tudo a ver com o nome Vitória ela é uma variedade vitoriosa e ela é uma variedade que na minha visão é uma das se não for a única uma das melhores variedades do mundo de uva de mesa do momento ela se destaca pelo sabor e os clientes lá fora a Inglaterra por exemplo sempre foi conhecida como um mercado muito exigente e ela caiu no sabor dos ingleses e hoje o grupo exporta semanalmente um volume ou aéreo ou de navio para atender duas redes supermercados da Inglaterra e eles querem ela no calendário o ano todo O colostro que nós vimos no programa da semana passada pode ser utilizado também na alimentação humana de várias formas extensionistas da Emater estão utilizando os derivados desse alimento rico em proteínas surpreendendo com o sabor e aproveitamento do produto a receita que nós vamos ver agora é um exemplo disso vamos aprender a fazer requeijão com colostro bovino após o processo da silagem de colostro nós descobrimos no colostro um excelente alimento de uso humano por isso nós trabalhamos muito tempo para mudar a legislação no Brasil onde era proibido o uso do colostro para seres humanos e desde então a Emater tem trabalhado para divulgar ensinar capacitar as produtoras e os produtores a fazerem produtos a base de colostro qualquer produto que se faz com leite se faz com colostro com o dobro de rendimento estamos aqui com a Regina Medeiros a TR social do regional da Emater que vai nos explicar sobre o uso do colostro na alimentação humana o uso do colostro na alimentação humana podemos fazer todos os produtos que a gente trabalha com leite fizemos queijo iogurte requeijão manteigas e hoje nós vamos especificamente trabalhar com um requeijão esta é mais uma forma de segurança e soberania alimentar que tem o nosso produtor de usar um produto de alto valor nutricional que antigamente era desprezado aqui no Brasil e outra queremos aproveitar para falar que o colostro ele pode ser consumido in natura como alimento também e no Brasil atualmente já existem empresas indústrias nos procurando para processar o colostro como suplemento alimentar como produto industrializado e como medicamento para processar o requeijão nós vamos usar dois litros de colostro nata do próprio colostro a gente separa aqui está separado para facilitar o meio ácido que pode ser vinagre ou limão uma xícara e para saborizar para quem gosta e deseja algum condimento de ervas um orégano uma salsinha algum outro alecrim mas sempre seco ao bater no liquidificador tá bom? o primeiro passo é anexar os dois litros de colostro na panela para esquentar agora levamos ao fogo agora levamos ao fogo agora vamos deixar a panela no fogo até atingir a temperatura de fervura uma das características do colostro é ele ao esquentar ele coagular isso a gente diferencia para saber se é leite ou se é colostro neste momento aqui ele está em temperatura alta e já começou a coagular talvez não precise se usar todo aquele ácido que a gente indicou aqui de uma xícara tá bom? a gente coloca e vamos ver como é que ele vai se comportar vamos dar uma esperadinha para ele separar separou então a gente desliga o fogo e coamos e colocamos no liquidificador vamos então coar neste momento então estamos separando a proteína do colostro para colocar no liquidificador esse líquido que sai aqui este soro pode ser dado aos animais após a separação do soro da proteína do colostro nós vamos liquidificar com a nata e o sal colocamos colocamos no copo do liquidificador após colocar no copo do liquidificador vamos anexar a nata quanto mais nata mais cremoso um pouquinho menos de nata ele fica mais denso aí conforme faz conforme gosta faz o seu gosto vamos colocar aqui duas colheres de nata bem cheinha após a nata vou acrescentar aqui apenas uma colher de sal que também é a gosto e um pouquinho de tempero que também cada um vai usar o que tem à disposição e o que gosta é a gosto a partir de agora ligamos o liquidificador até ele ficar com uma consistência bem lisa isso leva em torno de dois minutos para ele ficar bem lisinho e homogêneo após passar do tempo de bater estamos com uma consistência homogênea colocamos no pote e ele vai para a geladeira ao ir para a geladeira ele fica com um pouquinho mais de consistência após servir com pão bolachinha o que quiser após então a confecção do nosso requeijão vamos a parte mais gostosa desse trabalho que é provar o requeijão feito de colostro o Edgar e a Regina vamos compartilhar uma mesa se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no Youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens e se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do Youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90 150 traço 053 e o e-mail é rgrural arroba emater.t .br Encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL